Randy Leroux de Cuba Com essa apresentação, Randy Leroux chega à 9ª posição. É, ele cometeu alguns erros leves, mas assim, o erro é pequeno, mas se forem somados vários erros pequenos, no final a nota dá uma leve diferença. Você vem do cubano, Leroux. Olha, ali foi um errinho, ele não chegou à vertical, afastou as pernas, ali novamente ele pegou muito baixo, né, então o apoio braquial não foi correto. Chega desequilibrado no apoio braquial, né? Desequilibrado, um pouco torto também. Exato, bate um braço antes do outro. 14,6 pontos, a marca do Leroux.